Oi, aqui é a Lara, e você tá no Universo Profit. O Universo Profit O Universo Profit O Universo Profit I am sweating so much so posibilitês, Lying so close to my mortal self. Each night I beat myself rid of these fantasies. But it is indeed a test. Pierre... ...you litterbug... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.